Boa tarde, primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de a gente estar aqui nessa tarde na inauguração do piscinão aqui na 20 metros, uma obra antiga que a população, uma ansiedade muito grande para vir isso aqui inaugurado para conter as enchentes aqui da região, o órrego do Jacinto que começa aqui próximo a Cachoeira e atravessa aqui o lago a Francisco Conde e vai desembocar no Rio Cabo Sul, uma obra importante que a população daqui da região sofre muito com as enchentes aqui e eu tenho certeza que esse piscinão secretário, foga, vai melhorar muito para a região, população aqui, os moradores aqui da 20 metros e de toda a região que atravessa esse encho aqui da 20 metros para chegar em vários bairros aqui da região, sofria muito Então, prefeito, parabenizar o senhor, a gente sabe que é uma obra antiga mas que está inaugurando agora, parabenizar aqui o deputado federal Jorge Tadeu Eduardo Donaslon, secretário, vereadora Sandra, senhor Luiz, da sede Jorginho, Tadeu, vereador, doutor Alexandre, Lauri, doutor Nelson Sandes, Gerardo Celestino, João Dárcio secretário, 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 secretário de Cultura, Adalmi e a todos presentes, a população, a imprensa, a guarda municipal, o crédito e a população presente aqui todos os moradores, os comerciantes aqui da região é uma região muito importante aqui da nossa cidade e a gente fica feliz de estar junto aqui, prefeito essa é uma das obras que o senhor vem inaugurando que é muito importante aqui para a região não só essa, como outras aí, o Trevo de Bom Sucesso que está em andamento e várias outras obras que vêm da outra gestão mas que está sendo inaugurada no mandato do senhor parabéns, Deus abençoe, conte com a gente a gente vai continuar trabalhando e podendo representar a população não só da cidade de Guarulhos mas do estado de São Paulo de uma forma justa e com respeito e ser parceiro da cidade de Guarulhos, do prefeito porque aqui é a nossa casa e aqui a cidade de Guarulhos é prioridade parabéns, Deus abençoe a todos, sucesso